Hoje você vai ver na edição comerciais do WeShow TV O espelho de manoréxica Beleza via Photoshop O cara que andava pra trás E o mascote inesquecível Oi, eu sou o Rodrigo e você está assistindo a mais uma edição dos melhores comerciais do WeShow TV Bom, uma boa propaganda vende muito mais do que produtos Ela tem o poder de vender conceitos Como é o caso desse comercial sueco Feito para conscientizar a sociedade Sobre distúrbios alimentares que afetam o corpo e a cabeça das meninas que têm essas doenças Já essa campanha da Dove vem conquistando o público exatamente por lutar contra a ditadura da beleza a qualquer custo Veja como uma mulher absolutamente normal pode se transformar numa deusa de uma hora pra outra Com uma produção caprichada e alguns retoques em Photoshop Olha só, é impressionante O Wilson sempre andou pra trás E isso sempre trouxe muitos problemas para o Wilson Até que certo dia ele resolveu dar um passo pra frente Bom, vamos relembrar esse comercial inesquecível do Nokia 2280 E ver como ideias absurdas podem se transformar em propagandas geniais Desde 1978 Wilson anda para trás Sim, isso traz problemas ao Wilson Mesmo assim, ele jura que nunca deu um passo para a frente E a gente termina então essa edição com um comercial que tem tudo de ruim Ele tem uma produção prega, uma ideia de tapafúrgia e atores cadastrões Olha, mas é tão ridículo que ele é E ele faz com que a gente se lembre do produto Mas também, né? Com um mascote desses, quem é que ia poder esquecer? Bom, gente, por hoje é só Mas olha, fica ligado porque na semana que vem tem mais uma edição dos melhores vídeos de comerciais A gente se vê!